Olá, bom dia a todos. Que o Espírito Santo bendiga a sua vida. Estamos aqui agora com o Sr. Ivan. Nós fizemos a oração das sete da manhã e ele pensou a contar seu testemunho de como ele se liberou na igreja. Você tinha vício de que, Sr. Ivan? De alcoolismo. De alcoolismo, de cocaína, cristal, depresão. Você tinha depresão também? Sim, depresão. Porque isso é o que te envolve a meterte a vício. Foi um problema, uma depresão, algo. Você começa a fazer um grande vício. E nós começamos o testemunho por nossa página de Youtube. Você que quiser acompanhar a oração que foi feita hoje e o testemunho, entre a hora, em nossa página de Youtube, ele pensou a contar seu testemunho hoje na manhã e amanhã, miércoles, às sete da manhã, por nossa página de Youtube, ele estará concluindo o testemunho dele. Então, eu quero que você que conheça uma pessoa que tem vício, invite esta pessoa a participar. Você que tem um familiar, você que tem um conhecido, um amigo, um vicino, amanhã às sete da manhã estaremos agarrando o testemunho dele por nossa página de Youtube. Vamos colocar o link aqui e na descrição do vídeo. Você pode acompanhar. Você que precisa de ajuda, você que quer vencer o vício, a depressão, amanhã estaremos às sete da manhã. Que Deus me los bendiga a todos, que lhe vai bem. E, Sr. Ivan, nós nos invitamos a todas as pessoas, porque se você venceu, é possível esta pessoa vencer também. Sim, com Deus, tudo é possível. Amém. Que Deus me bendiga a todos, que lhe vai bem.